mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje estamos com novidades Far Cry 5 galera isso mesmo estamos com ele aqui e hoje graças a mídia gamer que conseguimos o jogo estamos aí com ele fazendo uns vídeos aí vamos ver se vira a série vai depender do feedback de vocês o que vocês acham tudo certinho e como seria isso daqui galera vocês vão clicar na descrição vão dar uma olhada aí na descrição e vão ver o link da mídia gamer onde vocês vão encontrar esse jogo bem mais barato que em qualquer lugar velho não tem preço igual então basta clicar na descrição e comprar o jogo velho lembrando que o jogo ele tem um sistema aqui ó tô escolhendo o personagem né vou escolher um masculino como eu já tinha jogado um pouco eu vou colocar aqui para sobre escrever né por cima de todos os atos ali e vamos começar de novo porque a minha placa de vídeo aqui cara minha placa de captura no caso deu problema aqui não sei o que aconteceu ela tem um tipo umas pixelada eu fiquei com medo disso daí sair no vídeo então resolvi voltar de novo mas este cara aí é considerado aí chamado de o pai né a onde ele basicamente tomar conta de toda a ilha e como as né no caso as falsas teorias dele né fazendo lavagem cerebral cerebral no pessoal falando né prometendo os mundos e fundos e aqueles que estão com ele né aqueles que estão junto com ele vão ficar de boa aqueles que não estão tá ligado né mano então vou deixar vocês aí depois a gente troca ideia meu pai de cêus o estado de soa seus nomes são muitos para mim é só lá vivi aqui minha vida toda e sua beleza ainda me surpreende talvez tenha sido isso que não chegou a crescente feiura das pessoas você não entende ninguém levava esses grupos a sério eles eram diferentes religiosos militantes Precisaram uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região. Depois, a estação de rádio. Não demorou para comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano. Construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. Ele decide que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não. Não. Mas eu os farei enxergar. Bom, galera. Vocês viram aí que já estamos no gráfico do jogo. Olha que gráfico bonito, velho. Olha só a estátua, velho. Olha o tamanho da estátua do cara, mano. Oficialmente na terra dos Edenettes. Falta muito. Tempo suficiente pra você mudar de ideia. E a gente dá meia volta. Devo ignorar o mandado federal, xerife? Não, senhora. Eu quero que você entenda a realidade da situação. Não dá pra mexer com esse homem. Cara, o bagulho é louco. Só que, às vezes é melhor deixar as coisas como estão. É, bem. Temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph Seed vai aprender. Ah, tá, mano. Acho que nós vamos aprender uma lição. Pratt, ligue para a central. Entendido. Whitehorse para a central. Câmbio. Pode falar, Al. Próximos ao complexo, Nancy. Câmbio. Copiado, xerife. Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio. Sim. Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio. Pratt, ele tem sorte de eu não estar aí. Se vocês se meterem em opuros, me avisem. Câmbio. Certo, câmbio. Desligo. Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do novato. Os Edenettes não mexeriam com ela. Pratt. Por que os... Projeto do portão do Eden. Eden Edenettes. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes, estão procurando briga. É, velho. Estou com medo, xerife. O bagulho vai ser louco, hein. O complexo é logo abaixo. Está com medo, xerife? Mano, você é louco. Dá uma olhada no estilo do complexo. Olha a igrejinha do cara. Ai, meu Deus. Isso é uma má ideia. Vamos lá na igreja lá. Vamos lá. Vamos descer. Vamos descer aí na igreja, é? Aí, ó. Pode pousar. Isso mesmo. Vamos morrer. Entendido. Ai, meu Deus do céu, cara. Não é nada, mano. O cara atacando fogo ali com o lança-chan. Olha a fogueirinha. Fogueirinha de São João, velho. Então, galera, é o seguinte, mano. Quer comprar esse jogo, Media Gamer? Link na descrição, mano. Não se esqueçam de sempre estar curtindo aí os nossos vídeos e compartilhando para os amigos, cara. Lembrando que cada curtida neste vídeo é uma alegria para o time metralha. Vocês iam falar que ia ganhar um prêmio, né? Não ia ganhar nada, não, velho. Claro, filho. Você fica... Oi. Esse recruta aqui vai fazer história, velho. Pode ficar tranquilo que esse recruta vai fazer história. Bom, vamos lá. Equipe sua nova arma em qualquer loja do mundo. Vamos ver se a gente acha depois. Tá, tô indo. Caraca, mano. Ninguém tacando fogo pra lá, pra cá. Novas roupas disponíveis no menu. Novo helicóptero disponível em loja de helicóptero. Ah, já temos bastante coisa já. Disponível. Bom, vamos na igreja. E aí, irmão. Qual é que é? O que você tá fazendo? O que tá fazendo? Não queremos nada. Não quer nada comigo, é? Mas eu não posso fazer nada, velho. Eu tô seguindo ordens. Por mim, eu tava em casa, de boa, tranquilamente. Sem problema, sem dor de cabeça. Mas não, esse pessoalzinho quer fazer graça. Vamos lá prender um cara que tem todo o complexo na mão dele. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo? Certo. Hudson na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta comigo. Tá bom. Ah, tá. Vai virar notícia. Homem morto encontrado no meio da floresta. Opa, obrigado. Muito obrigado. Caraca, velho. E garanto que esse acerto de conta não vai ser bom, não. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão. Tentarão tomar de nós. Tomar nossas armas. Nossa liberdade. Nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não haverá mais sofrimento. Calma. Foda-se. Eu tenho um mandado para sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora, dê um passo à frente e levante as mãos. Caraca, mano. Esse cara é corajoso, velho. Tá parecendo o Negan, cara. É o Negan que comanda geral, tá ligado? Quem são vocês? Eu sou o Negan. Vão. 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 Vão dar um rolê. Deus não permitirá que me levem. E aí, irmão? Qual é que é? O cara tá falando os versículos da Bíblia, cara. Apocalipse, mano. Ó, estava um cavalo branco. Cê é louco, velho. Pra quem quer saber o que que tá acontecendo aí, mano, o que ele tá falando, é só dar uma olhadinha no livro de Apocalipse na Bíblia, cara. Cês vão encontrar, independente da Bíblia que vocês tiverem aí. Dá uma olhada lá pra vocês verem. Cês vão ver tudo que ele tá proferindo aí, cara. O cara vai no Apocalipse e não tá nem vendo, mano. Ubisoft Present. Mano, a Ubisoft, ela surpreende nesses estilos de jogos, aonde basicamente, que nem aquele Ghost Recon lá, o Wildlands lá. No caso daquele jogo, ele também, ele foca bastante no quartel, onde existe uma pessoa que comanda tudo. E você tem que ajudar, tem que ajudar o povo, né? A milícia, tem que combater a milícia e tal. Isso daí é bem interessante na parte da Ubisoft, cara. Ubisoft sempre mandando bem nesses tipos de jogos, cara. Tá de parabéns, Ubisoft. Agora vamos ver o que que vai vir daqui pra frente, né, mano? Eu já joguei um pouco pra ver o que que dá pra fazer aí. O pessoal brabo. O pessoal bravo. A gente tirando o líder deles, o cara que basicamente fez uma lavagem cerebral neles. Onde basicamente ele conduziu as pessoas a adorarem como Deus. E agora como é que faz, cara? Toma, pedrada, pedrada, pedrada. Vai, atira pro alto, corre. Montreal, Toronto. Olha o sossego, olha o sossego, cara. Dá uma olhada no cara lá da frente, galera. Na frente do helicóptero. Dá uma olhada, dá uma olhada. Olha lá, ele tá lá aí na frente. Olha, ele vai subir. Ah, eu subi ali, vou... Vou me matar ali por causa do pai ali, que no caso é o carinha... Olha, mano, isso é louco, velho. Acaba se matando e... E o pai cantando lá, ó. Far Cry 5, velho. Um dos jogos aí que todo mundo aguardava, todo mundo esperava. Zica mesmo, velho. Muito zica o jogo. E quem se lascou? Nós. E aí, mano? Acorda, tiozão. Ô. Ei, tiazinha. Nossa, mano, não tô ouvindo nada. Não, ninguém nem escuta. Esse cara tem problema, meu irmão. Isso deve ter problema. Deus não deixaria que me levassem. É, né, meu irmão? Qual é que é? Hã? Isso. Está acontecendo. E vamos falar com a Nancy. Ela escuta. Ah, meu Deus. Está tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, pai. Louvado seja. E a Nancy, Nancy, né, no caso, a do delegado lá, ela é comparsa desse Zé Ruela, velho. Ah, mano, mas você não tá ligado, mano. Ninguém vem me salvar, mas eu tô na área, velho. Deus o manteve sobre a sombra de suas asas. Ah, barra merda, rapaz. Continuo aqui com vocês. Você não tá ligado da cena, Joe. O colapso começou. Vai, mina. Acorda, velha. Acorda aí, mina. Sai. Abre seu cinto e vaza. Abre seu cinto e vaza, mano. Vamos, vamos. Vai. Vai. Caraca, velho. Pegou um. É, temos que sair daqui mesmo, mano. Ó, esse foguinho vai ajudar nós. Vamos sair. Ajuda eu, mano. Ajuda eu. Ô, vagabundo. Nossa, mano. Olha que cara covarde. Me deixou aqui, velho. Vai. Vai, 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 vai. Vamos, vaza. Vai, vai. Ai. Caraca, velho. Eu vou seguir o caminho aqui, mano. Nossa, tem uma grade aqui, mano. Caraca, velho. Corre, mano. Ó, tem uma casinha ali. Vamos se esconder lá, mano. Afertividade. Afertividade. Caraca, mano. E agora, velho? Estou partindo, mano. Caraca, velho. Mano, é muito zica, velho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, 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 calma aí, mano. Você é louco, velho. De boa, suave. Nossa, mano, o cara parece que você tá bem, cara? Tá, vou checar, de boa, suave, fica calmo, mano. Tem ninguém aqui, não. Casa vazia. E aí, o que nós vamos fazer agora, cara? O que a gente faz? É, caramba mesmo, mano. Ah, não fazia ideia. Ah, tá. Não consegui um. Mano, você tá parecendo o Rick e o The Walking Dead, cara. A voz igualzinha. Obrigado aí. Beleza. Fala aí. Hum. Onde é o Nordeste? Ah. Tá chegando, mano. Chegando, chegando, chegando. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ah, mano, não tá lá dentro nada, não, mano. Esquece nós, velho. Cadê? Tem mais munição aqui? Tô errando tudo. Caraca. Nossa, eu sou ruim pra caramba, mano. Ah, pega o carro logo, Joe. Não basta não, mano. Não basta não, Joe. Vai, mano. Liga essa bagaça aí, mano. Tô sem munição, Joe. Ah, mano. Tô sem munição, velho. Vai, mano. Vai, velho. Entra aí, recruta. Aê, mano. Eu tava sem munição, cara. Que isso? Como é que eu... Você quer que eu faça o quê, velho? Todo mundo em cima de mim? Nem assim funciona, não. A gente morre. Tá ligado? A gente tem pete de aço, mano. Não tem. Não tem. Não adianta. Apesar de tudo que fez. A salvação, não sei o quê. O pai... Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, doidão. Vai, doidão. Vai, doidão. Vai, doidão. Vai, vai, vai. Vai, vaza, 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 vaza. Vai, aí. Vamos, 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 vamos. Vamos com o bagulho louco. Eu... Eu sou o recruta agora, velho. Eu sou o recruta. Bom trabalho, naquela hora. Bom trabalho, mano. Puta, quase foi, velho. Mas temos que ser espertos. Não sabemos onde podemos confiar. Ah, não vou confiar em você, não. Você é ruim pra... Caramba, mano. Já se lasca aí, mano. Caraca. Ai, vou morrer, cara. Mano, eu tô... Eu tô zica, hein, mano. Isso é uma porra de um avião? Não me dispense em suporte aéreo. É um avião, cara. É um avião. E agora, mano? Qual é que é? Ah, mano, não. Aí não. Ah, o pai não vai me encontrar, não, mano. Você é louco, mano. Eu sou muito mal. Eu sou muito mal. Direita, direita, direita. Oi. Ai, mano. Se cura aí, velho. Na frente, atrás, mano. Tá me zoando, caralho? Mano. Ah, não. Ah, não, 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 não. É fruta. Jesus Cristo se protege. Mano. Aí não rola. Aí não rola. Já viu Jesus? Não. Agora eu vi. Morri, cara. Bom, galera. Vou morrer? Estou morrendo. Agora o bicho pega. Agora eu não tenho mais o que fazer, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer, Joe. Eu vou morrer, cara. Ai, meu Deus. Eu vejo a luz. Ai, minha luz. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou vendo nada. Mano. Os caras estão alinhando na ponte, velho. Esse cara vai pegar. Ixi, pegaram o negão lá. Mano, não tem acesso a delegado federal, cara. Os caras vão matar você, mano. Ah, mano. Oi? Olha, cara. É o cara do The Breaking Bad, mano. Olha. Que satisfação em revê-lo. Mano, você é louco, velho. Até o Breaking Bad está aqui, mano. Tiozinho. Bom, galera. Vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Primeiro episódio. Ou o primeiro vídeo. Não sei. Vai depender do feedback de vocês. Se vocês continuarem assistindo e dando aquele like, com certeza teremos mais vídeos de Far Cry 5. Então, vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até mais. Até mais.